Vamos precisar de 200 gramas de açúcar branco, 120 ml de água, 120 ml de natas e 15 gramas de manteiga com sal. Num tacho pequeno, coloque a água e de seguida o açúcar. Misture. Leve a lume médio para o açúcar dissolver e fazer o caramelo. Mexa apenas com a pega do tacho, fazendo movimentos circulares. Enquanto isso, amorde as natas sem ferver. Depois de o açúcar apresentar uma tonalidade âmbar, não demasiado escura, para não ficar com um gosto amargo, reduza o lume e junte as natas com muito cuidado para não se queimar, mexendo de imediato e continuamente com uma colher de pau, até o caramelo deixar de estar em ebulição. Retire do lume e junte a manteiga, misture bem até a manteiga dissolver. Transfira o molho de caramelo para outro recipiente. Sirva ainda morno ou deixe arrefecer totalmente. Arrefecendo, irá engrossar o molho de caramelo. Podem usar este molho como cobertura, recheio e molho de panquecas, bolos, bolachas, biscoitos, cheesecake, bebidas como café, gelados, fruta. As opções são infindáveis. Desfrutem! 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 Inscreva-se no canal!